A vaquejada começou, o paredão tocando, a mulher tudo me olhando, querendo me concentrar O celular já tá na mão e o copo na boca, um vaqueiro copa louca, vai se ler quem vai pegar A dor é grande, não importa, a gente chama na criota, puxa o rapa, a mão em torta, devia ter chegado Alguém me escuta só logo, e se pensar do mundo aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Bota logo vai, bota logo vai, ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, e vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, bota logo vai, e vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, 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 bota logo vai A vaquejada começou, o paredão tocando, a mulher tudo me olhando, querendo me concentrar O celular já tá na mão e o copo na boca, um vaqueiro copa louca, vai se ler quem vai pegar A gente chama na canhota, puxa o rapa, a mão e corta, adivinha que chegou Alguém me escuta só logo, e se pensar do mundo aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Bota logo vai, bota logo vai, bota logo vai, ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, bota logo vai, vai ficando e rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, bota logo vai, e vai ficando e rebolando no galope do papai Eita Forrazão 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 Eita Forrazão